Fala pessoal, vamos? E aí, bora ligar? Olha só, vou mostrar um conteúdo muito bacana com vocês hoje sobre essa máquina aqui, o Vivo Central. É o tipo de ligação mais automatizada que nós temos hoje porque o seu tratamento, a sua programação é tudo de forma automática. Mas existem processos e cálculos que são muito essenciais. Por exemplo, o pivô central, ele aplica uma certa quantidade de lâmina ao ré, no seu raio. Isso é muito importante. Em muitos casos, desejo-se colocar um pequeno câncer no final, no final do pivô, jogando a água a uma certa distância, aumentando, assim, o seu raio e ligar. Dentre os modelos que nós mais temos em comum, existe um modelo chamado R55, fabricado pela Nelson, fabricante americano. Existem outros fabricantes que eu vou estar mostrando depois. Mas muito importante é fazer o seguinte, não só simplesmente colocar o R55, mas saber qual é o melhor modelo e qual o local para isso. Por quê? Se eu colocar o R55 inadequado, ele poderá aplicar uma lâmina inferior à lâmina do meu pivô. Então, o meu pivô vinha com uma lâmina de, digamos, 10 milímetros. Como eu não dimensionei, a lâmina do R55 fica de 5 milímetros. Ou seja, a cultura nessa região não vai crescer, não vai desenvolver e você ainda vai xingar a pessoa que instalou isso aqui. Tudo por quê? Falta o calco, faltou o dimensionamento e isso aqui é muito importante, tá? Então, você que está chegando aqui agora, siga no canal, se inscreva, tem muito mais conteúdo. Por quê? Isso aqui é uma informação que muita gente desconhece. Chega na hora e fala, olha, eu quero um R55. Qual que tem? Ah, o que tiver aí eu vou levar. Não é bem assim. Existe um dimensionamento que é feito. Se você tem, não sabe como foi feito esse dimensionamento, escreva aqui nos comentários, me chamem, me comuniquem, que eu posso te ajudar. Porque existe um cálculo correto para que a lâmina aplicada pelo canhão final seja a mesma lâmina do seu rebote central. Forte abraço, pessoal!